Hum, 2020 e 2021 podem ser traduzidos em um só sentimento, saudade. A gente perdeu anônimos e famosos, gente que vai fazer muita, mas muita falta. Conheça nesse vídeo 75 famosos, celebridades, atores, cantores, personalidades que infelizmente partiram vítimas da covid-19. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social, começando. Inscreva-se no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto